E a caminhão do braga rouca e voa Vou entrando, a brava o bailão começou Eu de cantinho não me chamou, não pegou Sapada, vai passando a mão a gás Chama, chama, chama Vai, senta, relaxa com esses sonhos encogados Vai, senta, relaxa com esses sonhos encogados Vai, senta, relaxa com esses sonhos encogados Sorrisinho encogados, sorrisinho encogados Sem go, sem go, sem go Samaritano, chamando na pressão Joga pra cima minha bola E a caminhão do braga rouca e voa Vou entrando, a brava o bailão começou Eu de cantinho não me chamou, não pegou Sapada, vai passando a mão a gás Vai, senta, relaxa com esses sonhos encogados Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho encogados Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho encogados Sorrisinho encogados, sorrisinho encogados Arrocha não Samaritano, nem pense Raimundo Marques, marcando presença Charles Jardim Márcio e Daniel Márcio Márcio Jardim 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 Márcio Jardim Márcio Jardim Márcio